Mãe, você tem que ver como você fica pequenininha, perto do Humberto. Chega perto, chega perto, Humberto. Carro de uma mata, ou de um ribeirão, Deus e eu, no sertão. Casa sem presinha, pede pra dormir, e lhe volte o chão no céu, o medo pra assistir. Deus e eu, no sertão. Eu tenho pra encomendar uma depois dessa. E agora eu adorei com você, oitinho, oitinho, oitinho.